FUJO DE MIM Fujo de mim procurando esquecer que você existe As rodas do meu cabo no asfalto a deslizar As minhas mãos tremendo no volante a vacilar O vento bate forte no meu rosto e faz lembrar Que eu prometi que um dia ainda iria me encontrar Casais de namorados que se beijam no portão Alguém cantarolando a minha última canção A porta de um cinema faz lembrar Que você existe FUJO DE MIM Procurando esquecer Que você existe O seu aniversário, o calendário vem falar Um número qualquer, seu telefone faz lembrar A minha boca há tanto tempo já sem me beijar Traduz uma amargura que dispensa até falar E quando vou pra longe Procurando me esconder E penso num instante que já posso lhe esquecer O rádio diz Numa canção de amor Que você existe FUJO DE MIM Procurando esquecer Que você existe O seu aniversário, o calendário vem falar Um número qualquer, seu telefone faz lembrar A minha boca há tanto tempo já sem me beijar Traduz uma amargura que dispensa até falar E quando vou pra longe Procurando me esconder Procurando me esconder E penso num instante que já posso lhe esquecer O rádio diz Numa canção de amor Que você existe FUJO DE MIM FUJO DE MIM Procurando esquecer Que você existe FUJO DE MIM Procurando esquecer E você FUJO DE MIM Procurando esquecer FUJO DE MIM